Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Vou botar o volume aqui, ó Marcou o home point, rapaziada? Bota miudinho pra gravar Então, galera, olha só Tô aqui mais uma vez pra fazer mais um teste de desligamento, desligamento de rádio Tá bom, rapaziada? O que acontece? O que eu quero fazer nesse teste? Meu amigo Maurício, do canal do Maurício, hein? Maurício também emprestou o Mini 3 pro Francisco Meu amigo Francisco, do canal Francisco Alexandre Drone Show FPV Fez um long range aí com o Mini 3, galera Fez um long range com o Mini 3 E quando o Francisco estava retornando, não sei por que motivo, razão, circunstância O drone deu um file safe Desligou, perdeu o sinal, coisa momentânea Só que nesse, quando ele perdeu o sinal O drone estava vindo pra cá O drone virou de frente em sentido O final do long range E ameaçou voltar, galera O drone ameaçou voltar Aí nisso, o Francisco comentou lá Ah tá, mas aí o sinal voltou Ele cancelou lá e trouxe o drone na mão Beleza O que eu vou fazer hoje, galera? Já fiz o teste aqui desligando o rádio O Mini 2, ele desceu Andou pra lá, andou pra cá E agora eu vou fazer o teste O que eu vou fazer? Eu vou levar o drone A uns 500 metros de distância Levar o drone a uns 500 metros de distância Vou voltar a 400 Quando chegar a 400 metros Faltando 400 metros Eu vou desligar o rádio E vou ver o que vai acontecer Haja coração Galera, eu confesso Que é a segunda vez que eu estou fazendo esse teste A primeira vez o drone ficou parado Não voltou Ficou toda a vida lá O coração começou a bater dentro da cabeça Coração bateu mais forte Mas por que, caju furtado Que o drone não voltou, galera? Por causa disso daí, ó Ele tava no modo pairar Eu tinha feito um voo rasteirinho Na casa do meu vizinho E deixei o drone no modo pairar Agora eu vou colocar no modo Retorno pra casa Aí, já tá no modo retorno pra casa Beleza Sem mais delongas Vambora para o teste, galera Chapulhetando, Mildinho Mildinho, meu filho Você toma cuidado, Mildinho O coração já vai a milhão, galera Coração já vai a milhão Deixa eu vir pra cá Galera, tá um dia lindo Na nossa cidade de Teresópolis Tão solzinho gostoso Tô com um pouquinho de tosse Mas graças a Deus já estou bem melhor Ih, já até passei aqui, galera Vou levar ele aqui, ó Deixa eu chegar aqui pra sombra Deixar o drone aqui, ó Cinquenta metros de altura Tá bom, galera? Cinquenta metros de altura E vamos que vamos Vamos ver o que vai acontecer, galera Trezentos metros Quero levar ele a quinhentos E voltar a quatrocentos E nisso que eu voltar Eu vou desligar o rádio, galera Tá bom? Então vamos que vamos Ó, quatrocentos e oitenta Quatrocentos e noventa Quinhentos Beleza, pá, Mildinho Ó, quinhentos e quinze Quinhentos e quinze Galera, antes de eu fazer O teste aqui de retorno Olha esse céu Azul cor de anil É, galera Olha só isso Tá lindo, tá lindo Lindo, lindo, lindo O céu, hein? Olha as nuvens de algodão Algodão doce Né, não, Mildinho Né, algodão doce, não Então, galera É isso aí Vamos que vamos Nos divertir no canal Cádio Fuetado Fazendo esse teste Então Deixa eu descer a câmera aqui Nós estamos no modo automático EV no zero zero Né Eu estou filmando também No cartão de memória E nós estamos ali, galera Vamos dar um zoom lá Nós estamos lá Tá bom, galera? Agora é o seguinte Vou Trazer o drone a quatrocentos metros Né Eu programei ele Pra subir a sessenta metros De altura De altura De retorno de homem Eu vou voltar Até os quatrocentos Quando chegar nos quatrocentos metros Eu vou desligar o controle, galera Voltando Já estou com o botão em cima aqui, ó Desligar o controle Quatrocentos e oitenta Ai, já coração, rapazinha Meu Deus do céu, galera Ai, já coração, ó Quatrocentos e vinte Quatrocentos e dentes Aí, ó Desliguei, galera Desliguei O controle Desliguei Agora, galera Vamos ficar com a gravação Do drone Do cartão de memória Daqui a pouco eu volto aqui Na gravação ao vivo Então, rapaziada Nesse momento Eu desliguei o drone Agora eu estou gravando aqui Depois do vídeo pronto Né Que eu não sabia o que ia acontecer Vamos ver o que ia acontecer Olha isso, rapaziada O drone manobrou Ele virou de frente Até o final Onde ele foi Olha, galera Ele andou um bocado Olha, tá andando Tá voltando, ó Tá vendo ali As casinhas passando embaixo Ele está voltando Acredito que ele voltou Uns cinquenta metros Vou ver se eu consigo Pegar ali o O log de voo Olha, rapaziada Agora sim Agora ele voltou Direcionou lá Onde que nós estávamos Aí, deixa eu ver Se ele vai subir Ali, ó Ele está subindo E voltando, galera Olha isso, rapaziada Então, tá certo O drone retorna mesmo, galera O drone retorna, né Ele entende Pô, há tantos metros atrás Eu tinha sinal Vou voltar ali pra ver Se de repente O sinal não ficou pra trás E eu vim muito rápido Desgrameira da bexiga Meu Deus do céu Galera, ele voltou Numa pressão Estava ali embaixo Ali o carro manobrando Ali embaixo Então, rapaziada Voltando aqui Com a transmissão ao vivo Aqui, galera Voltando aqui Rapaziada Caraca, o bicho Veio numa pressão Rapaziada Você está doido Estou escutando um barulho Como tinha um carro Manobrando aqui Eu pensei que fosse A ventoinha do carro Que estava armada Mais nada, galera Era miudinho Voltou numa pressão Rapaziada Meu Deus do céu Eu botei uma cadeira Aqui, galera De onde eu decolei Eu não sei se ele vai pousar Em cima da cadeira Galera Eu acredito que vai, hein Galera Eu vou até tirá-la daqui Pra ele não pousar errado Galera Nossa, ele vai pousar Em cima da cadeira Vou tirar a cadeira Tirei a cadeira Pousar miudinho Ih, ele vai pousar no meio do mato Pousou não, galera Ele não pousou Porque ele está sabendo Que... Deixa eu voltar aqui o rádio Então, galera Voltando aqui com o rádio Landing Ó, landing Cancela Aqui, aqui Ah lá, está vendo? Ah, eu paguei Está dando área inadequada, galera Para ele pousar Deixa eu cancelar o pouso Então é isso aí, rapaziada Galera Meu Deus do céu De coração Esses testes É muita adrenalina Eu estou suando aqui Então, rapaziada Esse foi o teste Vamos 500 Voltamos 400 Nisso que eu estava voltando Com o stick pra frente Pum, desliguei o rádio, galera E vamos ver que bicho deu Tá bom, rapaziada Para não ficar muito grande o vídeo Quero deixar um grande abraço Para Francisco Francisco Alexandre Drone Show FPV Francisco, meu irmão Tu é show, cara Quero mais uma vez Parabenizar aí Pelos 4 mil inscritos Tá bom, Francisco? Rumo a 5 mil 10 mil 1 milhão 100 mil E ó Continua assim, cara Com essa humildade Que você tem Que você vai longe Tá bom, Francisco? Deus te abençoe muito Quero também mandar um abraço Também para o Mau Lopes O Maurício aí, ó O qual que emprestou O Mini 2 O Mini 3, né? Emprestou o Mini 3 O MF3 O Maurício Parabéns, meu irmão Continua também Sempre assim, cara Humilde Que ó Grande coisa Deus vai fazer ainda Na tua vida, cara Creia Tá bom? E Francisco também Valeu, Francisco Fiz esse teste aí Vamos ver que bicho deu A gravação Depois que eu liguei o drone Eu não sei o que aconteceu Mas o bichinho voltou Não sei como que ele voltou Mas ele tá aqui Voltou numa pressão Valeu, galerinha Então é isso, rapaziada Olha só Vou fazer aqui uma Uma mini órbita Aqui em volta de mim Aqui, ó Manual mesmo Tá bom, rapaziada? Mostrar ali, ó A cadeira onde o Mildim saiu Eu botei a cadeira aqui, galera Ó, vira pra cá, Mildim, meu filho Eu botei a cadeira aqui E o drone veio aqui Tem uns matinhos ali Ele reconheceu que ia dar ruim E não pousou Falou, rapaziada? Então vamos que vamos Vamos lá, Mildim Vamos sair de zoom out aqui, ó Pra terminar esse vídeo Top demais Tá bom, rapaziada? Eu vou despedir de vocês Daquele jeito Valeu, valeu, galera Tchau, tchau Fui! Tchau